Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é, tem alguém apaixonado por você? Vamos descobrir se tem alguém e vamos também descobrir as iniciais dessa pessoa, tá? Pode ser do nome, do apelido, ou até mesmo nome, apelido, ou até mesmo o sobrenome dessa pessoa. Você adapte a sua situação, tá bom? Vamos dar continuidade, opção número 1 é o cristal rosa, opção número 2 é o cristal dourado, opção número 3 é o cristal vermelho, opção número 4 é o cristal verde. Tem alguém apaixonado por você? Mentaliza aí. Pra você que escolheu o cristal rosa, tá pessoal? Vamos dar início à nossa tiragem, vou deixar aqui as iniciais do nome e vamos ver se tem alguém apaixonado por você. Traz pra cá sua energia, mentaliza sua vida nesse momento, coloca sua energia aqui, porque é muito importante. Deixa eu ajeitar aqui a câmera pra ficar melhor, pra que vocês possam ver direitinho, peraí, volta. Agora melhorou, hein gente? Perfeito. Então, ó, pra você que escolheu aqui o cristal rosa, vamos iniciar o seguinte. Você tem alguém apaixonado por você? Sim. Tem uma pessoa que tem uma atração física por você muito forte, tá? Essa pessoa adora o seu poder de sedução e te deseja, tá? Essa pessoa te deseja bastante, não demonstra o que quer, porque também não sabe qual seria a sua reação. Mas é uma pessoa, sim, que acredita na possibilidade de vocês terem alguma coisa, tá? Essa pessoa tem, sim, uma paixão por você e já é uma coisa que essa pessoa vem sentindo aí de um tempo pra cá, pra determinadas pessoas, tá? Não muito tempo, mas de um tempo pra cá, de um a dois meses, essa pessoa vem sentindo isso aí. Cinco de ouros. Cinco de ouros fala que essa pessoa é uma pessoa que passou por algum tipo de desilusão, no momento está solteiro ou solteira e tem a pretensão, sim, de esquecer o passado totalmente, tá? Essa pessoa já superou o fim de algum tipo de relacionamento que estava e agora decidiu seguir a vida e vê em você uma oportunidade muito boa pra dar seguimento ao que ele ou ela deseja. Então, sim, existe uma pessoa que tem uma paixão por você, tem muito desejo e essa pessoa acredita na possibilidade de vocês terem algum tipo de relação aí, tá? É uma pessoa que se libertou de uma situação desagradável, essa pessoa hoje entende que merece ser feliz e quer vivenciar isso, tá? Se a pessoa está solteira ou solteiro nesse momento e por isso vem em você a possibilidade de sair dessa solidão. É um ser humano que, quando te conheceu, começou a te observar de uma maneira mais fria, de uma maneira aonde essa pessoa ficou te estudando e hoje, sim, essa pessoa, você conseguiu despertar o interesse total dessa pessoa. Essa pessoa pensa, tá, em ter, sim, uma conversa com você aonde te demonstre esse certo interesse. Pra muitos de vocês, essa pessoa já está começando a conversar com você ou já, tá, já até pode ter falado alguma coisa com você pra deixar alguma coisa no ar. Mas, sim, essa pessoa tem paixão por você, é mais jovem que você na idade ou no pensamento, é uma pessoa que está sempre tentando uma forma de puxar alguma conversa com você ou te dar bom dia, te dar boa tarde, sempre demonstra algum tipo de intenção. Não, tá, não a intenção que ele ou ela está sentindo, mas sim a intenção de falar com você. Haverá uma conversa onde essa pessoa vai esclarecer pra você o que deseja, o que quer, vai demonstrar uma certa vontade de ficar com você, assim, de estar ao seu lado. Essa pessoa vai se prontificar pra demonstrar que você pode contar com ele ou com ela quando você precisar, tá. Essa pessoa vai fazer isso. Vai ser uma pessoa que vai estar sempre tentando arrumar um jeito de fazer algum tipo de gentileza pra você. Vai sempre tentar te ajudar de alguma maneira, tá. Essa pessoa está muito atraída e fala de você pra amigos, né, fala de você pra alguém. E essa pessoa procura saber informações de você porque essa pessoa entende que é uma oportunidade pra ele ou pra ela pra poder dar continuidade no que ele deixou pra trás, tá. Porque essa pessoa aqui saiu de algum tipo de relacionamento, aonde ficou com certas mágoas e vê em você a oportunidade de conseguir resolver isso, tá. Muita atração, mas não é só o lado sexual, tá. Existe também uma paixão, vontade de estar juntos. Essa pessoa realmente te acha uma pessoa interessante, uma pessoa boa pra estar ao lado. Essa pessoa aqui, pra muitos de vocês, é uma pessoa morena, tá, não é uma pessoa clara, não é uma pessoa branca, vamos dizer assim, uma pessoa morena, cabelos pretos pra algumas pessoas, tá, ou castanho escuro, mas é uma pessoa irradiante, tá, é uma pessoa irradiante. E essa pessoa tem, nas iniciais da letra do nome dele ou do nome dela, tá, a primeira letra é N, pode ser nome, sobrenome ou até apelido. Ou algumas outras pessoas, essa pessoa tem a letra O, tá, pode ser no sobrenome, no apelido ou até mesmo no nome, tá bom? Você adapte a sua situação, que é uma tiragem pra várias pessoas, né, não tem como combinar pra todo mundo. Por isso que eu falo sempre da nossa consulta completa. Mas essas são as iniciais dessa pessoa, é uma pessoa morena, é uma pessoa irradiante, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que está sempre em alto astral, uma pessoa muito contagiante e uma pessoa boa, tá, essa pessoa, uma pessoa leal, uma pessoa boa, uma pessoa verdadeira, tá bom? Então, vocês fazem algum tipo de coisa no mesmo lugar, ou vocês vão ao mesmo lugar, vocês frequentam o mesmo lugar, tá? Você adapte a sua situação. Se não combinou com a sua energia, você pode assistir qualquer outro montinho, tá, não tem problema nenhum. Ou até mesmo você pode participar da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp tá na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? E temos também uma promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas. Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeos, tá? A resposta é no mesmo dia, ninguém faz isso, tá, pessoal? E temos a promoção também da consulta completa pra esse mês, tá? Só dez vagas diárias, tá bom, gente? Não insista, por favor. Falei isso, teve um dia desse, teve 40 pessoas e não tem como atender todo mundo, tá bom? E vamos lá, fazemos trabalho também espirituais, tá bom? Qualquer tipo, coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, pra corrente de oração, que hoje vai ser feito com cigano e água, tá bom? Então você coloque aí o seu nome, coloque tudo aquilo que você deseja. Quem acredita na espiritualidade sempre vai ter auxílio, ok? Vamos agora para o cristal dourado, tá? Tem alguém apaixonado por você? Vamos descobrir as iniciais do nome, apelido ou até mesmo o nome da pessoa, tá? Vamos também saber se essa pessoa está apaixonada por você ou se é só atração física. Vamos descobrir, vem? Vem comigo. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Eu sou o Cigano Igor, tá? Tarô responde pra você aqui agora, ó. Se tem alguém apaixonado por você. Aqui fala que sim, você sabe disso, tá bom? É uma pessoa que provavelmente você... Vou falar pra algumas pessoas, tá? Primeiro. Você já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Você já pode ter ficado com essa pessoa, ou essa pessoa já pode ter falado pra você que tinha um sentimento, ou até mesmo é um ex. Essa pessoa ainda tem uma paixão por você e haverá uma grande virada na situação de vocês onde essa pessoa volta pra sua vida, tá? Esse é o primeiro ponto. Essa pessoa pode estar com alguém no momento, porém não tira você da cabeça e essa pessoa acredita ainda que vocês podem ficar juntos. Pra quem está ficando junto com essa pessoa já, mesmo ela sendo casada ou casado, esse triângulo amoroso tende a acabar e você tende a ser a beneficiada, ou beneficiado, para que essa pessoa fique com você, tá? Aqui o que fala que vem alegrias na sua vida, vem comemorações de um relacionamento com essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo, que eu vou revelar aqui pra você também as iniciais dessa pessoa. E falo pra você ainda mais, eu vejo aqui que haverá um recomeço, realmente pra muitos de vocês, alguém que você já teve alguma coisa, tá? Vai chegar o momento de você colher a felicidade que você tanto quer com a pessoa que você deseja, que é esse ser humano aí, tá? Aqui fala que o objetivo que você quer e que essa pessoa quer vai ser alcançado, que é um relacionamento entre vocês. É uma pessoa que não te esquece, essa pessoa gosta de você de verdade, tá? Tem uma paixão forte, por algum motivo essa pessoa virou as costas pra você, ou você virou as costas pra essa pessoa, houve esse pequeno afastamento aí, tá? Mas haverá uma estabilidade. Essa pessoa aqui, ó, vai deixar de vez as mágoas, tudo aquilo que aconteceu pra trás, vai te procurar pra tentar uma reconciliação, para que vocês possam, sim, ter um momento de acerto entre vocês. Essa pessoa não quer se arrepender, tá? De não tentar ficar com você. Por isso que essa pessoa vai querer esse recomeço. Falo pra você. Muita paixão, muito desejo. Vai vir convite pra vocês saírem, tá? Essa pessoa vai te convidar. Eu vejo essa pessoa querendo aproveitar essa oportunidade pra tentar corrigir as coisas entre vocês, tá? Essa pessoa quer renovar as coisas porque tem esperança que vocês podem, sim, dar a volta pro cima. Vem algum tipo de notícia fresca que vai reanimar você em relação a essa pessoa. Pra quem não é ex, tá? Pra quem não tem nada a ver com isso. Vejo que você vem passando a trancos e barrancos na sua vida, você não dá sorte no amor, mas a espiritualidade fala que haverá uma grande virada na sua vida. Por que isso? Tem uma pessoa que gosta de você, você já pode ter ficado com ele, né? Entendeu? Não é nenhum ex. É alguém que você tá conhecendo, uma amizade colorida, tá? Essa pessoa pode ter alguém ou pode estar se separando de alguém pra ficar com você. Aí você adapte a sua situação. Mas sim, você vai ficar com essa pessoa, tá? Existe essa paixão, existe essa vontade de ficar com você. Essa pessoa vai colocar algum tipo de plano em prática pra demonstrar a paixão, o desejo que essa pessoa tem por você. Pra você que nunca teve nada com ninguém, que está sendo falado aqui, você tá conhecendo uma pessoa, vai conhecer uma pessoa que vai te encantar de vez. Ou vocês vão começar a se falar, essa pessoa tem uma paixão por você, te deseja, quer sim ter um compromisso sério com você. Essa pessoa vem te observando, tá? E esse ser humano vai te fazer algum tipo de convite pra sair. Pode ser pra uma festa, pode ser pra algum lugar pra comemorar alguma coisa. Essa pessoa vai te fazer um convite. É uma pessoa mais jovem que você. Essa pessoa te vigia, procura saber de você, procura saber o que você está fazendo. Essa pessoa está encantada ou encantada com você. Pede informações, tá? De você pra alguém. Vocês podem ter algum amigo em comum, alguma amiga em comum. Então essa pessoa procura saber de você. Até mesmo na rede social, essa pessoa fica fuçando pra saber mais da sua vida. Essa pessoa se encontra encantada ou encantada com você. E vejo que sim, vai ter aí uma movimentação aonde vai favorecer para que vocês possam se conhecer melhor, tá? Aqui o importante é que você vai se achar... Você vai ficar feliz porque você vai saber que tem uma pessoa te desejando, tá? E como você também não quer mais ficar só, eu vejo aqui você se permitindo vivenciar algum tipo de aventura com essa pessoa. Aqui é falado que você vai se permitir ser feliz, né? Porque muitos de vocês na área amorosa é a única área que não está andando direito ou é a área que mais te afeta quando não está da forma que você gostaria que estivesse. E aqui fala que vem boas notícias aí, tá? Esses dias que estão chegando vão ser dias de notícias novas e você vai ficar entre duas pessoas, tá? Eu vejo aqui você tendo que fazer escolhas. Vamos ver as iniciais do nome dessa pessoa? Claro que aqui, gente, não é para todo mundo. É uma tiragem generalizada, tá bom? Bom, as iniciais para algumas pessoas ou até mesmo o apelido ou o sobrenome tem a letra X, tá? Ou a letra Q. Mas aí você adapte a sua realidade. Pode ser nome, sobrenome ou apelido, tá bom? Vamos tirar mais uma aqui. A espiritualidade pediu. Eu atendo. Opa, aí. Caiu a letra O. Para outras pessoas também pode começar com a letra O, tá? Aqui eles mandam e eu faço. Se não combinou com a sua realidade você pode escolher um outro montinho, tá? Ou participar da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas de segunda a sábado, tá, pessoal? Lembrando, são consultas generalizadas, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor. Coloque o seu nome na corrente de oração. Coloque os seus pedidos. Coloque as suas afirmações para o Cigano Iago, tá? Abrir seus caminhos, trazer para você prosperidade, amor e até saúde. Eu acredito na espiritualidade. E você? Cristal da cor vermelha. Tem alguém apaixonado por você? Vamos saber as iniciais do nome dessa pessoa? Vamos saber se tem essa pessoa? Cristal da cor vermelha. Se tem alguém apaixonado por você? Traz para cá a sua energia. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, para você que escolheu o Cristal da cor vermelha, se tem alguém apaixonado por você? Começamos com a carta oito de paus, que fala o quê? É uma pessoa que tem uma paixão por você? Sim, você sabe disso. Essa pessoa te deseja sexualmente também. E vejo que você também deseja essa pessoa. Muitos de vocês aqui já sabem quem é essa pessoa e você também deseja essa pessoa. O que essa pessoa sente por você, você também sente. E vejo que haverá uma transformação que vai fazer com que vocês possam sim vivenciar essa história ainda mais. Muitos de vocês já estão ficando com essa pessoa. Outros de vocês vão começar a ficar com esse ser humano, tá? E outros já até ficaram. Mas eu vejo aqui que essa pessoa vai demonstrar vontade de te levar a sério. Exatamente isso que você está ouvindo. Vem aqui a oportunidade de ser a relação virar um relacionamento. Vocês estão no caminho certo, tá? Para esse objetivo, para você ter uma pessoa que te ama e que te valorize. Eu vejo sucesso, eu vejo desejo, eu vejo você conquistando aquilo que você quer na área amorosa e essa pessoa, uma pessoa que vai criar essa possibilidade de você ter sim a vitória no lado amoroso. Vem aqui notícias favoráveis para você de amor retribuído com essa pessoa que tem uma paixão por você. Muitos de vocês já têm até algum tipo de sentimento por essa pessoa. Vem aí de novo, momentos favoráveis, você de bem com você mesmo e por isso que você vai alcançar o objetivo. Por quê? Você que está vendo esse vídeo agora, você está preparado ou está preparada para atingir seu objetivo, tá? E conquistar aquela estabilidade na vida amorosa que você tanto queria. O momento agora é o momento onde você está mais estabilizado ou estabilizada emocionalmente para que você possa obter aquilo que você tanto quer. Por quê? Muitos de vocês hoje se colocaram em primeiro lugar. Com isso, você trouxe um amadurecimento e uma segurança para você que você não tinha. E com isso, você fica mais atrativo, mais atrativa. As pessoas gostam de ficar ao lado de pessoas seguras, tá? Porque uma pessoa segura, ela transmite confiança, transmite e irradia quem está ao lado, entendeu? E você buscou isso muito bem e hoje você está sim, está se empoderando. Por isso que essa pessoa está cada vez mais apaixonada ou apaixonada por você. Vem aí um convite para vocês saírem. Essa pessoa vai tomar coragem de te convidar para algum lugar aí, tá? Vai ser um convite que vai trazer para você uma realização, vai trazer para você uma oportunidade de você vivenciar alegrias, de você passar por momentos aonde vai trazer para você um sentimento de realização, um sentimento de completude. Por quê? Porque essa pessoa mexe também com você. Você também tem atração por essa pessoa e por isso as coisas vão andar de uma forma positiva, tá? Aqui eu vejo que você não estava querendo ter envolvimento com ninguém, você queria realmente ficar na sua ou você não queria ter nada sério, mas eu vejo que isso vai cair por terra porque você estava com medo de se machucar novamente, entendeu? Ou você tem dificuldade de confiar nas pessoas, mas eu vejo você se envolvendo com essa pessoa depois de uma conversa que vai trazer para você esclarecimentos e você vai sentir honestidade e vai acabar se envolvendo com esse ser humano que tem essa paixão por você forte. Que tiragem bonita! Vamos descobrir as iniciais dessa pessoa? Lembre-se, é uma tiragem generalizada. Para algum de vocês, o nome dessa pessoa, sobrenome ou apelido começa com a letra P, tá? E a outra possibilidade para algumas pessoas é com a letra A, o nome, sobrenome ou até mesmo o apelido, tá? Mas se não combinou com você, mas você acha que a mensagem é para você, não tem problema nenhum. Porque aqui é uma tiragem para várias energias e é claro que não vai combinar com todo mundo, né? Mas para saber melhor, participe da promoção das 5 perguntinhas. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? A resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor, vamos descobrir agora o cristal verde, tá? Coloque o seu nome para a corrente de oração, coloque os seus pedidos ao Cigano Iago, compartilhe esse vídeo. À medida que você compartilha, você ajuda o canal e o canal Crescendo, quem ganha são vocês, tá? Tem alguém apaixonado por você que escolheu o cristal verde? Mentaliza, tá? Mentaliza a sua vida, mentaliza a sua energia e vamos ver se tem alguém apaixonado por você ou apaixonada. Traz para cá os seus desejos, traz para cá a sua energia. Vamos lá, para você que escolheu o cristal verde, se tem alguém apaixonado por você, começamos com nove de copas. Tem. Tem alguém apaixonado, tem alguém que tem muito tesão, muito desejo por você, essa pessoa vem imaginando, tá? Tem momentos com você e eu vejo que é uma pessoa que acredita muito que ainda vai ter uma satisfação sexual com você. Essa pessoa te deseja bastante, tá? E a carta três de ouro fala para a gente aqui que vem que vem um certo sucesso, vem uma certa estabilidade. É como se você também quisesse essa pessoa ou vai querer essa pessoa. Essa pessoa, apesar do desejo, da atração, é uma pessoa que vem para trazer uma transformação e florescer os seus caminhos. Veja essa pessoa se dedicando a você, trazendo alegrias, tá? Uma terceira pessoa vai ajudar vocês ficarem juntos ou está ajudando vocês a ficarem juntos, tá? É uma pessoa amiga ou amigo, né? Que vai realmente ajudar vocês a solucionarem algum tipo de dificuldade que vocês têm. Pode ser dificuldade de se comunicar ou dificuldade de chegar um a outro ou até mesmo à distância. Mas vai ter envolvimento entre vocês porque vocês vão ficar juntos, hein? Aqui é certo. Por mais que você tenha medo ou a pessoa tenha medo, haverá um equilíbrio aí, sabendo que você logicamente vai ter que escolher o que você quer mas você vai acabar se permitindo se envolver, tá? Que eu vejo que vai ser uma coisa boa pra você também. Muitos de vocês até tentou se afastar dessa pessoa, tá? Até sabe mas fica se esquivando fica evitando só que você vai acabar se permitindo, tá? Muitos de vocês sabem quem é outras pessoas não sabem vão saber através de uma terceira pessoa quem é esse ser humano que te deseja. Sete de copas é uma pessoa que é desejada por mais gente também, tá? Mas quando você souber que essa pessoa te quer você vai ficar feliz demais por isso eu vejo você cedendo vem alegrias vem estabilidade vem felicidade pra você eu vejo, tá? Um encontro amoroso entre vocês aonde vai esclarecer muitas coisas e o destino vai ajudar você e essa pessoa a ficarem juntos muitas de vocês do nada vai encontrar essa pessoa em algum lugar aí aonde vocês vão começar a ter uma conversa as coisas vão evoluir de uma maneira natural, tá? Por quê? Porque essa pessoa está nos seus caminhos é uma pessoa que está sendo projetada pela espiritualidade para entrar na sua vida e vejo que você vai sentir isso e vai se permitir esse envolvimento que legal essa tiragem aqui vamos descobrir as iniciais dessa pessoa que até eu fiquei curioso lembrando é uma tiragem generalizada para algumas pessoas o nome sobrenome ou apelido dessa pessoa começa com a letra K para outras pessoas o nome sobrenome dessa pessoa começa com a letra T e para um outro grupo de pessoa começa com a letra G nome sobrenome ou apelido tá bom? Lembrando a vocês é uma tiragem generalizada compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like coloque o seu nome na corrente de oração para o cigano Iago abrir seus caminhos trazer para você tudo aquilo que você merece gratidão 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 um grande beijo a todos